Faça um favor De abusar Quem te amou Não te ama mais Sai de mim Eu estava muito triste Sentado em uma praça Sem ninguém querer me amar Apareceu uma cigana Muito bonita e bacana Querendo me ajudar Ela me olhou sorrindo Dizendo estou sentindo Meu coração palpitar Por você que é solitário Mas te digo o contrário Eu não quero te amar Na sua mãozinha esquerda Tinha um lenço vermelho E em cima de mim jogou Eu fiquei desesperado Muito louco, apaixonado Lhe chamando de amor Te amo cigana Ciganinha fediceira Eu me lembro aquele dia Que cheguei para te ver Senti uma alegria Depois que avistei você Em uma tarde de domingo Estava lindo pra chover Apertei suas mãozinhas Querendo lhe aquecer Você foi de mim fugindo A dor maior que eu sinto É ser hoje um cantor E não ter minha mãezinha Pra me ouvir com amor A dor maior que eu sinto É ser hoje um cantor E não ter minha mãezinha Pra me ouvir com amor Pra me ouvir com amor Pra me ouvir com amor E não ter minha mãezinho No coração E quando cheguei